Eu sou a Beth Viana e estou passando aqui para contar para vocês que no dia 28 de janeiro de 2024 eu participei do treinamento presencial Reprogramação Quântica Celular e desde então o meu organismo está passando por várias transformações. Primeiro, o meu sono melhorou mais do que 100%. Eu durmo profundamente, um sono tranquilo, calmo, desconectado de tudo. Eu tinha muito problema de cabelo, já tinha feito vários tratamentos, tanto que eu já tinha desistido. E desde o treinamento eu percebo que começou a nascer muito cabelo. Então, para mim, é um rejuvenescimento, uma cura no meu tratamento capilar. E também uma noite eu tive uma picada de um inseto, que eu não sei o que foi, porque o Neo estava dormindo, eu só me acordei com aquela picada bem profunda no meu ombro, levantei, lavei, esfreguei, usei álcool. E aí eu lembrei da Orgonite, da pirâmide que eu recebi no treinamento. E aí eu disse, vou dormir com ela, coloquei sobre o meu ombro e dormi. E foi impressionante, que ao amanhecer eu não sentia mais nada da picada. Então, assim, foi muito bom. O RQC é ótimo. Eu super recomendo para todos vocês. É um poder de cura em todas as nossas emoções, em todas as nossas dores, traumas. Realmente está fazendo a diferença na minha vida.